Eu tenho certeza absoluta que assim como eu, você confundiu o Urias com o Heisenberg e vou falar para vocês que eu acho que a Capcom fez de propósito, vamos lá. Fala galera, aqui é o Lucas e você está assistindo o meu canal de games, tudo bem com vocês pessoal? Estamos aqui para mais um vídeo dessa vez para explicar o Urias, não só ele, como também o seu irmão, o Urias Trajer. Vocês sabiam que o monstro que a gente enfrenta no final com o Chris é o irmão do Urias? Pois é, eles têm papéis diferentes dentro da vila, vou explicar tudo para vocês. O Resident Evil Village, vocês sabem, ele foi claramente inspirado no Resident Evil 4 e quando a gente olha o Urias, quem a gente lembra? Qual personagem de qual jogo? O Bitores Mendes lá do Resident Evil 4. Isso porque ambos eram chefes das suas determinadas vilas. O Urias era o chefe da vila do Resident Evil 8, assim como o Bitores, e eles continuaram de certa forma sendo os líderes da vila. Lógico, o Urias sob o comando da Miranda e o Bitores sob o controle do Saddler. E os dois personagens nos seus respectivos jogos foram infectados. Agora para tirar isso da frente de vez, o Urias não é o Heisenberg, não tem nada a ver com ele galera. A gente associou um personagem com um outro, principalmente durante os trailers, por conta do martelo. A gente imaginava que o Urias era a transformação do Heisenberg e que o Heisenberg era o grande lugo. E a Capcom fez isso de propósito para confundir a gente ali, para esconder o plot, o enredo do seu jogo. O que é que eu vou encontrar? O que é que eu sou? Eu não achei que tinha sobrado alguém. Você deve ser bem forte. Tanto é que quando eu tava indo pra Fortaleza enfrentar o Urias, eu tava acreditando que eu tava indo enfrentar o Heisenberg. E depois que eu derrotei ele naquela batalha tensa, ali a gente pôde perceber mais da força do Urias, que ele não era um personagem, um licano qualquer. Ele tinha traços licântropos, mas só isso, ele era muito mais forte. Até depois que eu derrotei ele e eu fui lá na televisão e falei com o Heisenberg, eu falei, cara, eu já não te matei, afinal, o que tá acontecendo aqui? Você não brinca em serviço, Ito. Parabéns. Mostra a cara, otário. Não vou deixar você ser safado essa. Sossega o facho. Só mais um bocadinho e já vai ficar tudo pronto. Vou te dar uma mãozinha. Quando a gente olha no mapa, inclusive, tá um xizinho lá no Heisenberg, como se a gente tivesse derrotado ele. E ele sendo o Urias, ficou uma confusão, mas enfim, são personagens diferentes. O Urias, que era o líder da vila, como eu falei pra vocês, e depois da sua transformação, a gente percebeu que ele acabou se tornando o líder dos licanos. Isso porque os licanos eram pessoas da vila. Então, essa liderança continuou mesmo depois da infecção do Cadou. Quando a gente invade a fortaleza, a gente percebe que ela tá recheada de lobos ali. Todos eles comandados pelo seu chefe, pelo Urias. A gente tinha notado um pouco da força dele no início ali, que lembra bastante o Resident Evil 4 também. A gente naquele desespero até tocar o sino, uma das partes mais difíceis ali do jogo. Então, o Urias, ele tem poderes graças ao Cadou. A gente viu o super pulo dele na hora de fugir da vila. E eu trouxe até um vídeo aqui no canal sobre os testes em cima do Resident Evil Village. É possível matar o Urias durante o primeiro encontro? Lá eu falei que não era possível matá-lo definitivamente. Definitivamente você não consegue, mas você consegue derrotar ele ali sim. Que inclusive rende bastante lia, moeda do jogo. É inclusive um dos desafios que a gente tem no jogo. Lucas, mas como eles se transformaram? Como eles foram pegos pela mãe Miranda? A mãe ali nos créditos que é explicado que tinha uma doença na vila, né? E ela chegou com a suposta cura. Por isso que ela foi respeitada. Ela foi acolhida quase como uma deusa. Praticamente como uma deusa dentro da vila. E foi nesse momento que o seu líder, o Urias, baixou a guarda. E na verdade a gente acabou vendo que algumas pessoas tiveram uma resposta melhor à exposição. Alcadou outras, a maioria delas se tornaram Licanos. Urias que significa o monstro gigante. Ele acabou se tornando esse monstro e o guardião da vila ali pra mãe. E o seu irmão, que a gente acredita ser muito mais forte. Ele sim era o guardião do Mega Miseto. A gente encontra ele durante o gameplay com o Chris. Lá a gente tá muito bem preparado, com várias armas pesadas, com toda a habilidade do Chris. E a gente sentiu a força desse monstro. Já que pra proteger o Mega Miseto ali, tinha que ser alguém forte, né? O Chris, mesmo com as suas armas pesadas, Ele precisou da ajuda do seu esquadrão. Do apoio. Só assim ele foi capaz de derrotar o irmão do Urias, o Urias Frager. Que tava inclusive com tentáculos, né? Lembrando muito Resident Evil 4. Tentáculos saindo das suas costas. Considere ser um membro do meu canal de games e concorrer a prêmios todos os meses. Você pode ser um sub lá na Twitch também. O link pro nosso canal de live está na descrição. Se você for membro no YouTube e subi na Twitch, você sempre vai ter duas chances de ganhar os prêmios. Então participem. Além de ter diversas vantagens no YouTube e lá na Twitch, você tem duas chances de ganhar. Colabora financeiramente e contribui pro crescimento aqui do canal. Então galera, obrigado de coração mesmo, viu? Tô louco pra ler os comentários de vocês. Vou esperar vocês no campo dos comentários. Beleza? Eu vou ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se você gostou, não esqueça de deixar o joinha. Se ainda não está inscrito no canal, inscreva-se pra muito mais sobre Resident Evil Village e outras coisas interessantes sobre o mundo dos games em geral. Obrigado por assistir. Galera, vou ficando por aqui. Tchau, tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho